Hello galerinha da internet, hoje eu vou ajudar Deus, ajudarei pessoas a decidirem as melhores escolhas pra vida delas Isto é o Toque de Deus, ou Toque of God, o game onde você precisa encontrar pistas e decidir o destino das pessoas É o que decido aqui Ai senhor Deus, por favor me dê uma criança, vamos ver se ela merece uma criança mesmo Ela já tem um berço, muito que bem, mas a planta dela, olha, a planta dela, ela não cuida Se ela não cuide de uma planta, imagina uma criança, né, então querida, eu acho que você não merece uma criança agora Tá, primeiro dá água pra sua planta, quem sabe, né, como eu decido Eita lascana, tem uma cerveja ali, não vai estar dando certo, tá bom, se você quer ter uma criança, você tem que se cuidar, tá bom Nada de álcool, não, não vou te dar uma criança, você não merece uma criança Eu dei um boneco de voodoo e ela ficou assustada Tenho certeza que foi Deus que fez isso A mulher ficou assustada Eu também ficaria do nada um boneco de costurado na sua mão quando você quer um neném Isso foi muito bizarro e assustador, meu Deus, eu não esperava isso desse jogo Você salvou a criança, ele vai ficar com uma família melhor agora Tadinha da mulher, mano Só porque ela não deu água pras plantas e tomou uma cerveja de vez em quando Não pode, grávida não pode Ai, eu quero me parecer com ele Ai, sério que você quer se parecer com aquele cara, aquele tribufu ali, tem certeza? Moço, você até que é bonitinho, moço, só tá com ketchup sujo aqui na camisa, não vai estar dando certo Eita lascana, ele tava comendo hambúrguer, né, não vai estar tendo como parecer o cara se você enfiou a cara no hambúrguer Vamos ver onde tem mais pistas Salve as crianças Ah, mano, que bonitinho, ele quer salvar as crianças Mas ele quer se parecer com o cara, então você tem que malhar, meu filho Não é assim que funciona Entendeu? Não é só você me pedir Não, não é pra mim assim Meu querido, por favor, traga meus remédios A mãe dele falou Ele vai levar os remédios pra mãe dele Eu acho que ele é uma boa pessoa, né? E aí, vou ajudar ele? Ele é uma boa pessoa, gente Ele só quer ficar saradão Ai, moço Então tá bom, ó Vai ficar saradão Menina, é assim que funciona Deus, por favor Eu quero muito ficar saradona Mas eu não quero pisar na academia nunca Por favor, Deus Acho que eu não mereci Acho que eu comi hambúrguer demais E não obstante Ele virou o personal trainer da academia Caraca, véi Ai, eu queria ser magra Mano, não tô gostando desse jogo Não gostei desse jogo Esse jogo aqui é gotofóbico Mulé, empodera-te, mulé Por que as pessoas estão olhando pra ela com essa cara, mano? Eu quero mandar todo mundo pro inferno Como é que faz pra mandar todas essas pessoas gotofóbicas aqui pro inferno? A mulher, mó gatona, tá ligado? Ela é mó corpaço, véi Querendo ser magra Não, isso é um absurdo Meu Deus O namorado dela escreveu uma carta pra ela Falando que tem uma namorada de tamanho normal E por isso que ele tava terminando com ela Meu Deus, que absurdo, velho Isso não significa que ela tem que emagrecer Significa que essas pessoas tem que puxar É isso Ai, que ódio E ela tava comendo chocolate e jogou o lixo na planta Aí você me complica, né, moças? Tu jogou? Tu jogou lixo na planta? Tu jogou? Não vai tá dando Não vai tá dando E não cabe mais pessoas no elevador Acontece, moça Vai no próximo Ai, gente Esse negócio Não, não gostei Ela vai se amar, sabe? Porque ela é gatona, mano Ela só tem que aprender a não jogar lixo, entendeu? Na planta Pelo amor de Deus Não vai tá dando, moça Deus tá fazendo o que, velho? Deus inflou a mulher Você fez a decisão certa Todos morreram Tô começando a suspeitar que esse jogo não é muito de Deus, não Ai, eu gostaria de me casar com ela E a mulher dele do... Ah, pelo amor de Deus Mas tá tudo errado nesse jogo Tá tudo errado É claro que eu não vou ajudar esse cara Claro que eu não vou ajudar Não vai casar com ninguém E essa mulher dele? Vou tirar dele Vou tirar ela dele Você teve um match Ah, mano A mulher deu match com outro cara aqui, ó Ah, então você quer casar com essa aqui? Então vai Ela cuida muito dele Nossa, a menina é muito boazinha Eu vou ajudar ela? É ela? Como ajudo ela? Tirando ele da vida dela Ela é casada Ela é casada Ela tem uma pulseirinha escrito Eric no braço Gente, adorei Que não é uma aliança Achei diferente, assim Gostei da pulseirinha Vou ajudar ele Mano, como é que faz? Eu quero salvar a mina que tá com ele atualmente, entendeu? Tirando ele da vida dela Só que a outra já é casada Ela não merecia ter esse cara na vida Como faz, velho? Ah, não vou ajudar, não Mas aí tomara que é a do cabelo curtinho Aí, ó Ela ainda foi... Ela foi abençoada e virou... Adorei Gente, não é que o jogo finalmente lacrou? Tirou o cara da vida dela Ela ainda virou amiga da mulher que ele tava querendo? Adorei, gente Esse jogo é feminista Ela fica muito melhor com mulheres, tá falando ali Ela se dá muito melhor com as amigas dela Com as burlé Do que que esse... Ai, eu gostaria de ser legal como ela Hum... Que isso, mano? É a Billie... Billie Silish? Ela é a Billie Silish? E nas fotos dela... Ela tá aí, né? Não parece muito com ela atualmente Mas ela quer ter o quê? Cabelo coroíde? Isso é muito fácil de fazer Vou ajudar ela, gente Levar no salão Pronto, vai ser legal como a outra moça Ela tem piolho Então, mano, ela precisa de ir no salão Sei lá, precisa usar um remédio aí, né? Vamos ajudar sim, gente Vamos levar ela pro salão Levar ela pro salão E ela adorou Vocês viram? Peraí, peraí, peraí Amiga dela agora inveja a sua beleza Quando eu acho que o jogo tá melhorando Ele fica cada vez mais problemático, né? Por favor, traga minha mamãe de volta Nossa, mano, que horrível Ele tava bêbado, tá? O motorista tava bêbado Nossa, mano A bola não tinha culpa, véi Como traça a bolinha de volta, Jambu? Tadinha da criança Ela não olhou pra rua Ai, elas estavam passeando E aí o cara tava bêbado e... Nossa, mano Ela não olhou pra rua Mas, poxa, o cara tava bêbado, sabe? Olha, tem gravações da câmera Ele passou o sinal... Ué, não entendi A câmera não mostrou nada Claro que eu vou ajudar Mulher não merecia Ah, mano Graças a você, ela e a mãe dela agora vivem felizes Ah, mano Me ajude a me casar com ela Só porque ela é uma celebridade Ai, meu Deus do céu Vamos lá, ele... Ah, pera, não Ela era o amor da vida dele na infância Ai, mano, que bonitinho Ele tem uma tatuagem dela, tá? Isso agora tá ficando um pouquinho assustador Ele não tem nada com ela e tem uma tatuagem dela Eu acho que eu deveria deixar ele longe dela, né? Não vou ajudar, não Que cara creepy, meu Deus Fica com essa mulher aí Ele gostou, não Não gostou muito, não Mas é pra ele aprender a não ser creepy desse jeito Meu Deus do céu, que bizarro Ajude o meu bebê Ai, tem um cara bravo aqui com um teste de DNA na mão Ela chantageou ele Não entendi o que essa boneca tem a ver Teste de DNA Probabilidade da paternidade Ah, tá um 0,001 E tá arriscado lá Escrito 9, não sei o que Não sei o que Eu acho que ele não é o pai real Mas ela tá chantageando ele pra ele ser o pai Mas ele não é Então, por favor, ajude o meu bebê Mas o que que adianta, moça? Você tá com um cara que não quer cuidar do... Não vai ajudar a criança desse jeito Então, não, não vou ajudar Meu bebê Esse é o pai de verdade? Quem que é esse, gente? A vida dele vai ser mais difícil com o pai real Mas você queria que eu fizesse o que, Jogo? Que eu obrigasse o cara a cuidar da criança? Que ele não quer cuidar da criança Ele não vai cuidar da criança Ele não quer cuidar da criança? Como que a vida da criança vai ser mais difícil? Ai, eu acho que eu entendi A vida da criança vai ser mais difícil com o pai real? Porque ele é pobre, aparentemente Tá tudo rasgado as roupas Mas ele parece um cara legal Ele vai trabalhar, vai cuidar bem do filho É melhor do que tá com um cara que não quer ter a criança, mano Aurora? Esses jogos? Me tiram do sério? Por que que eu jogo essas coisas? Me explica Eu estou apaixonado por essa mulher Vamos ver Se merece ela mesmo? Ai, ela é casada Não vai dar É, e Eric? Eric não é o mesmo da outra moça? Peraí, é aquela moça? Gente, é a mesma moça Ela é casada com Eric Agora ela tem uma aliança, né? Antes era só uma pulseirinha O Eric deve ter, né? Subi de vida Pensa, é caro Marido dela mandou mensagem Peraí, ele falou o quê? Ele falou que tá encontrando alguém Que eles deveriam terminar E ela falou Vai pro inferno Então, moça Eu acho que, né? Parece uma coisa aí na sua vida, né? Vamos ajudar o cara agora, galera Ela tem que esquecer que esse boi dela Que tá traindo ela Ele tá traindo ela Vamos ajudar Ajudar os dois Nunca beba no horário de trabalho Ai, ele bebe no horário de trabalho? Não, 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 não Isso não é legal Mas eu acho que o amor pode mudar a vida dele Vamos dar uma chance pro amor? Vamos ajudar Ai, Deus foi lá e deu uma bebidinha do amor Ai, ela ofereceu pra ele a bebidinha do amor E pronto, bom trabalho Ele teve o melhor match Não sei traduzir isso, mas é isso aí Ai, ele é o melhor partido pra ela Acho que é isso Eu esperava que eu fosse arruinar muitas vidas hoje Mas acho que eu salvei muitas vidas hoje Estou feliz com o meu trabalho Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui Muito obrigada Dá um beijão na sua testa Se inscreve aí, vai Até a próxima, falou Tchau Tchau